E aí, pessoal, estamos atualizando o braço do Eric pra que ele possa cavar buracos ainda mais rápido. Ah! Chama isso de escavadeira? Que porcaria! Contemplem! A nova mega furadeira do slime! Você não tem chance, sapo! Sou o melhor mecânico que existe! Dá uma olhada! Socorro! Eu não consigo! Para! Essa não! A broca do Sr. Weasel está fora de controle! Vamos lá, mecânicos! Socorro! Vermelho, você está bem? Ahá! O imã do Sr. Weasel! É claro! Eric, eu tive uma ideia! Seu braço é forte, sem nenhuma covardia! Vamos usar este imã pra salvar o dia! Agora, Eric! Eu odeio terra! Está seguro agora, Sr. Weasel! Mas... Caramba! Tem muita bagunça pra limpar! Não vejo por que eu deveria limpar! Esse terreno nem é meu! Eu tô bem! É melhor pegar uma corda verde! Até a próxima, pessoal! Tchau! Olá, pessoal! Parece que nossa amiga Helena precisa de alguns reparos! Se, Gecko, o braço da Helena está preso! Está mesmo! Eu vou dar uma olhada! Shhh! Mecânicos! Hoje é aniversário do Gecko, então vamos fazer a melhor festa à surpresa de todas! Isso significa manter em segredo, tá bom? Pode me passar a chave inglesa? Mecânicos? Mecânicos! Ah! Obrigado, Vermelho! Parece que o nosso castelo inflável precisa de um pouco mais de ar! Amarelo! Poderia segurar esses balões pra mim um pouquinho? Azul! Veja onde a vovó Gecko está! Ela deve chegar a qualquer momento! Amarelo? Ah! Amarelo! Essa não! Vermelho! Eu já sei o que está acontecendo! Eu descobri como melhorar o braço da Helena! Pegue as ferramentas e é hora de consertar! E enquanto consertamos, vamos rimar! Pra fazer com que suas peças se movam de forma precisa, você usará um pouco de óleo pra que fiquem lisas! E se adicionássemos uma novidade? Assim o seu trabalho terá mais variedade! Nem todos os problemas são de agarrar ou rebocar! De ferramentas diferentes você pode precisar! Com o seu novo braço de volta no lugar, não há problema que você não possa enfrentar! Gecko! Amarelo está com muitos balões e está flutuando no céu! Vamo-nos! Estamos indo, Amarelo! Esses balões dificultam que a gente chegue perto, Gecko! É hora de testar minhas melhorias no braço da Helena! Vamos tentar empurrar Amarelo de volta na direção da garagem! Para baixar Amarelo de forma suave e lenta, vamos estourar um balão de cada vez! Aguente firme, Amarelo! Já está quase no chão! Não! Amarelo está bem! Porcas e parafusos, o que está acontecendo, Cats? Surpresa! É para o seu aniversário! Estamos aqui para comemorar o quanto você significa para todos nós! Feliz cumpleaños, Gecko! Muito obrigado, pessoal! Hora da festa! Oi, pessoal! Estamos terminando a nova camada de tinta do Miles! É uma surpresa especial para vovó! Ai, eu não gosto de surpresas, Gecko! A menos que sejam boas! Tá bom! Abra os olhos para uma surpresa especial! Santo guiador! Que pintura perfeita! Ah, Miles combina mesmo com você, querido! Vamos dar uma volta e exibir você! Um de cada vez, mecânicos! Você deveria ser o primeiro a ir, Gecko! Pode entrar! Se comportem! Não vamos demorar! Não é maravilhoso estarmos juntos na estrada mais uma vez, Gecko? Ah, isso é verdade! Cuidado, vovó! O guidão está ótimo! Mal deu para perceber que estava aí, Gecko! Gecko? Ai, santa chave de fenda! Eu preciso deixar isso estável! Ufa! Funcionou! Mas não tenho freios reservas! Aguente firme, Gecko! A vovó está chegando! Continue dirigindo em linha reta, vovó! Eu tenho uma ideia! Respira e observa! E tenha sempre um reserva! Do jeitinho que eu te ensinei! Aaaaaah! Aaaaaah! Ufa! Essa foi por pouco! Vou precisar fazer alguns ajustes! Estava pensando! Propulsores de foguete? Ah, vovó! Ah, vovó! Olá, pessoal! Hoje nós vamos acampar! Pertinho de casa! Só precisamos montar a barraca! Ah, o que? Deixa pra lá, mecânicos! Ah, está escurecendo! Vamos acender a fogueira e assar uns marshmallows! Na fogueira, você já sabe o truque! Fique bem para trás e não se machuque! Olha! A caminhão de bombeiros Fiona e o Dandy! Deve haver uma emergência! Fogo! Fogo! Sem pânico, amigos! Dandy está aqui para lidar com o perigo! Espere, Dandy! Pare! Essa é a nossa fogueira! Opa! Desculpe, Gecko! Tudo bem, Dandy! Nós vamos assar alguns marshmallows! Você e a Fiona gostariam de ficar? Podemos mesmo? Que legal! Muito obrigado! Opa! Desculpa, Fiona! Escadas giratórias! Os controles da Fiona estão fora de controle! Não criamos pânico, pessoal! O Dandy cuida disso! Se segure, Dandy! Tudo bem! Meus movimentos são fremente calculados! Esse botão deve parar as escadas! Vamos levar a Fiona para a garagem para consertar esses controles! Peguem as ferramentas, é hora de consertar! Enquanto consertamos, também vamos rimar! Os controles da Fiona precisam de reparo, então vamos ver com o que me deparo! Os botões quebraram e as alavancas soltaram, mas vamos consertar tudo o que apresentaram! Esses controles estão fora de perigo! A Fiona vai apagar incêndios com seu amigo! Obrigado, time, pelo tempo investido! Consertar coisas é sempre tão divertido! Mais que divertido! Obrigado, Gecko! Não! Obrigado, mecânicos! Eu adoro marshmallows! Nós temos que rir! Alguém precisa de nossa ajuda! Esse! Opa! Não! Não era esse! Desculpe! Tudo bem! Já é hora de dormir mesmo! Tchau, pessoal! Prontinho, mamãe caminhão! Seus pisca-pisca vão funcionar bem agora! Ainda bem que tenho sempre uns de sobra! É a Molly! Com o seu brinquedo preferido! E o caminhão bebê também! Vocês precisam dividir! Pobre caminhão bebê! Está com um dodói! Mas vai ficar bem! Eu prometo! Molly? Vamos dar uma olhada em você agora, Molly! Você está bem? Essa não! A Molly está vazando óleo! Eu não tenho as ferramentas aqui para consertá-la agora! Precisamos levá-la para a garagem! Rápido! Eu vou precisar da sua ajuda, caminhão bebê! Pode garantir que o caminho esteja livre para levarmos a Molly para a garagem? Rápido, pessoal! Temos que ir embora! Precisamos ajudar um veículo agora! Essa não! O Eric e o Dylan estão bloqueando a passagem! Obrigado, Eric e Dylan! Muito bem, caminhão bebê! Peguem as ferramentas! É hora de consertar! Enquanto isso, também vamos rimar! Não se preocupe, Molly! Vamos te ajudar! Novinha em folha, você vai ficar! Trabalho em equipe é o que precisamos! Para ajudar os amigos que tanto gostamos! Colando, arrumando, testando e então, todas as partes encaixadas ficarão! Você ficou forte como o esperado! O óleo parou de vazar para todo lado! Ah, e não teríamos conseguido sem a sua ajuda, caminhão bebê? Ah, olha só! Azul consertou o caminhão brinquedo! Muito bem, Azul! E parabéns por dividir! Estou orgulhoso de vocês! Tchau, pessoal! Quase pronto, Fiona! Lá vem a sua escada! Ai, ai, ai! Cat! Cuidado! Olá, Gekko! Eu e a Helena estamos praticando manobras acrobáticas! Mira isso! Uhul! Ai, ai, ai! Vamos tentar uma mais grande! Oh, não! Estamos indo! Tudo bem, Vermelho? Gekko! Gekko! Não consigo pulsar sem os esquis da Helena! Essa não! Rápido, mecânicos! Vamos ajudá-la! Peguem aquelas rodinhas pra mim! Só mais um pouquinho! Estou tentando! Estou tentando! Está indo, Gekko! 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 Azul! Pegue os esquis! Eu tive uma ideia! Agora, azul! Azul! Ufa! Mais um pouso tranquilo! Graças pela ajuda, Gekko! Gekko! Sem problemas! Eu só fiz o meu trabalho! Vem, azul! Está na hora de dormir! Boa noite, mecânicos! Mecânicos! Oh! Bobby! O que faz aqui a essa hora? Essa não! Você quebrou a roda! Eu posso trocar! Mas, será em silêncio! Ufa! Essa foi por pouco! Não, 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 não! Prontinho, Bob! Boa noite! Acho que eu... Vou descansar um pouquinho. Ah! Ufa! Ainda bem que parou de chover. Podemos continuar o piquenique. Hã? 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 Olá! Sou nova aqui. Cat é o meu nome e resgatar é meu esporte. Cat. Estou aqui pra deixá-los a salvo. Olá, Cat. Sou o Gecko. E esses são os mecânicos. Estávamos no piquenique. Quer se juntar a nós? Oh! Vocês têm sanduíche de atum? Acho que sim. Sobrou algum aí, Chilly? Chilly! Estou indo. Essa não. Tem muita lama. A Chilly está em apuros. Vamos, Helena. Precisamos resgatá-la. Ah! Não consegui! Ah! Tenha calma, Chilly! Mantenha firme, Azul! Ah! 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 Ah da Cat? Olá, pessoal! O dia está agitado. A caminhão bebê e o Max precisam trocar os pneus. Mas cadê o Max? Ah, olá, Max! Ao trabalho, mecânicos! Amarelo! O amarelo bateu a cabeça! Vocês terão que trocar sozinhos! Santa Chave de Fenda! Santa Chave de Fenda! Vem comigo, amarelo! As rodas foram trocadas. Tudo bem. Todo mundo erra. Só precisamos trocá-las de novo. Fique tranquilo, Max. Já estamos resolvendo. Fica! Caminhão bebê. Sei que está se divertindo. Mas elas são do Max. O que acha de devolver pra ele? Ah, você está de parabéns! É muito importante devolver aquilo que pegamos emprestado! Nos vemos em breve! Tchau! Olá, pessoal! Hoje temos uma feira de concertos na garagem! E a vovó está aqui com sua famosa torta de maçã! Olá, Sr. Weasel! Podemos consertar algo para o Sly? Consertar? Não preciso de ajuda! O Sly sabe fazer um sorvete muito melhor do que o da Vicky! Veja! Ah, delícia! Ah, ignore o Gecko! Se exibir não adianta nada! Vamos trabalhar! Venha! Vamos trocar as rodas da Vicky! Ah, vocês estão presos ao passado! Rodas? Bem-vindos ao futuro! Esteiras lagarta! Ahahahah! Paravilhem-se com a minha genialidade! Pelos meus bigodes! O que está acontecendo? Caramba! Caramba! Aquele equipamento ficou doido! Máquina mais confusa! Será que eu preciso fazer tudo sozinho? Socorro! Gecko! Vamos, vovó! Vamos parar aquele carro! Peguem as ferramentas e vamos rimar! Na garagem do Gecko é hora de consertar! É isso, Gecko! Suba lá já! E use essa chave pra fazê-lo parar! Oh! Essas esteiras giram sem fim! Vamos tirá-las para a velocidade diminuir! Azul, um macaco, por favor! Vamos logo acabar com esse pavor! Esses equipamentos podem até arrasar, mas é com as rodas que você deve ficar! Entendeu? Não adianta nada você ter esses equipamentos chiques e estranhos! Se não faz o básico funcionar! Eu tinha tudo sob controle! Meu equipamento só é meio... Sensível! Como eu disse, se exibir não adianta nada! Isso mesmo, vovó! Tchau, pessoal! Oi, galera! Sou eu, Gecko! Estamos voltando para casa! O quê? É o bebê caminhão! O que aconteceu? Você perdeu sua chupeta! Não chore! Nós vamos encontrar sua chupeta! Vamos, vamos, mecânicos! Procure perto daquelas flores vermelhas! Você viu alguma coisa? E perto daquele arbusto verde! Encontrou alguma coisa? Deve estar aqui em algum lugar! It всё mito! Pare do man! As wallace em que vem! É o bebê caminhão! Está para mí, gente! Fique!!! Espero melhor esperar! Diagrama takaves! Não consegui encontrar sua chupeta em lugar nenhum. Azul! Bom trabalho! Você encontrou! Pronto, bebê caminhão! Ah! Tudo fica bem quando acaba bem! Obrigado pela ajuda, galera! Tchau! Oi, pessoal! Substituímos as rodas antigas do Trevor por novas. Seus pneus traseiros são enormes, com banda de rodagem profunda pra ajudar na anerença na lama. E como agradecimento, Trevor nos fez um labirinto pra brincar! Sai na frente, sapo! Eu vou primeiro! Boa sorte, Sr. Weasel! Não se perca! Vai, vai, Tilly Reboque! Vamos encontrar o caminho através do labirinto! Não tem passagem! Esse labirinto é muito difícil! E agora está chovendo! Eca! Ops! Por aqui não, pessoal! Vamos para o outro lado! Esse labirinto está quebrado! Nós temos que vencer o Gecko! Vamos cortar caminho! Eu adoro labirintos! Sai da frente, seu sapo consertador! Essa não! A chuva deixou tudo lamacento! E Sly está preso! Santa chave de fenda! A Tilly também! Estamos presos nesse labirinto miserável e lamacento! Pra sempre! Não se preocupe, Sr. Weasel! Sempre há esperança! E eu tive uma ideia! Cat, na escuta! Olá, Gecko! Estamos presos no labirinto e precisamos das rodas velhas do Trevor pra ajudar Tilly a se mover na lama! Não problema, Gecko! Posso usar o braço da Helena pra ajudar! Alguém encomendou duas rodas em um eixo? Valeu, Cat! Agora é com a gente! Pegue suas ferramentas! É hora de consertar! Enquanto consertamos, nós vamos rimar! Trocamos as rodas da Tilly pelo conjunto que estava entolhado, pra que ela possa se agarrar ao solo que está todo molhado! Um eixo mais longo do que a Tilly tinha antes, pra duas rodas grandes com pneus gigantes! Com suas novas rodas, podemos facilmente supor que Tilly o reboque... Agora é Tilly o trator! Esperem por mim! Está dando certo! Agora vou guiá-los pra fora daqui! Agora virei esquerda! Passe lá! Agora a direita! Conseguimos! Muito bem, pessoal! Mas eu serei o vencedor! Mamãe! O trabalho em equipe foi o vencedor! Tchau, pessoal! Olá, pessoal! Estamos nos preparando para uma noite de filmes na garagem! Como está ficando, vovó? A tela está perfeita, Gek! Ah, tudo bem com você, Azul? Está pegando o meu lado bom? Agora só precisamos que a família caminhão traga a máquina de pipoca e tudo pronto! Caminhão bebê? Oh! O que foi que aconteceu? A caminhão mamãe está em perigo? Vai, vai, Tilly! Caminhão reboque! Caminhão bebê? Mostre o caminho! Senta a chave de venda! Caminhão mamãe pode cair no rio! Se é de ajuda que vai precisar, os Gekos rapidamente vão ajudar! Tudo pronto, vovó! Não está dando certo! Se o trailer dela fosse mais leve... É isso! Nós podemos diminuir o peso da carga se estourarmos o milho! Para caminhar o mamãe não cair, todo esse milho vai ter que explodir! Rápido, Gek! Aquela pipoca precisa ser estourada logo! É hora de aumentar a potência! Estou preso! Ah, já sei! Preparem-se para uma tempestade! Vai, vai, caminhão mamãe! A vovó te ajuda, querida! O doce sabor do sucesso! Que filme vamos assistir, Gek? O ataque da empilhadeira gigante? Não! É uma estreia especial! O filme do azul chamado Caminhão Bebê ao Resgate! Ouvi dizer que o elenco é incrível! Olá, pessoal! Bem-vindos à garagem do Gekko! Hoje o dia está tranquilo! Estamos apenas limpando a garagem! Ah! Mas que barulho foi esse? É o Bob! Você não está nada bem! Entre! Darei uma olhada em você! Essa não! O Bob está muito mal! Vou tentar descobrir o que há de errado! Hum! Seu radiador deve estar sem água! Ao trabalho, mecânicos! Au! Não! Não era isso! Ah! Ai! Hum! Espere um pouco! Ahá! O óleo do Bob está vazando É o óleo que mantém o motor funcionando Consertaremos isso Encontrei o motivo do seu tormento Há um furo no escapamento O verde vai acabar com o vazamento Soldando o furo para encerrar o sofrimento Um curativo vai melhorar o momento Prontinho! Muito bem, azul Muito bem, verde Está se sentindo melhor, Bob? Mais um cliente feliz Por hoje é só Nos vemos em breve na garagem do Gecko Tchau! Oh! O que foi, verde? Oh! A Kert e a Helena estão aqui para colocar os aparelhos novos Se preparem, mecânicos Verde? Oh! Olá, Gecko Ah! Oi, Kert Ahá! Hora de instalar aquele kit super especial Podem ir, mecânicos Posso falar com ela, Gecko? Aham Valeu, Kert O que foi, coração? Você quer me ajudar com uma coisinha? Tudo prontinho para a gente testar Espera Não dá pra testar sem a verde Oh! Às vezes eu também não me sinto bem Mas a tristeza vai passar Como as nuvens Estamos prontos aqui embaixo, Kert Oh! Manda ver, Helena, helicóptero! Manda ver, verde Acredita em você Haha, bom trabalho, Kert Isso foi mesmo demais Tudo graças a verde Isso aí! Bom trabalho, verde! Haha Olá, pessoal Eu sou o Gecko Hoje é um dia muito especial É a primeira vez que a caminhão bebê vem até aqui Por isso, ela será recebida com as boas-vindas especiais da nossa garagem Olá, bebezinha Você está com medo? Não precisa Está em boas mãos Não precisa Não precisa Ah! Ah! Volte aqui! Espere! Essa não Ela ficou com medo Ela ficou com medo e foi embora Não precisa se preocupar Vamos encontrá-la Ei, mecânicos Temos que encontrar aquela bebezinha Coitadinha Onde ela está? Você está se escondendo? Ainda está com medo? Olha só Eu também É a primeira vez que vai à garagem A gente queria te dar nossas boas-vindas especiais Sentimos muito por ter te assustado Mas eu prometo Que cuidaremos muito bem de você Você aceita? As portas se abrem rapidamente É porque um veículo precisa da gente Tenha um excelente dia Você foi corajosa De nada, caminhão bebê Muito obrigado por terem vindo à garagem do Gecko Tchau! Você está certo, Verde É um incêndio Mas parece que a Fiona O caminhão dos bombeiros Está a caminho Ah, não A mamãe e o bebê caminhão Estão brincando de corrida Eles estão fazendo tanto barulho Que não estão ouvindo A sirene da Fiona Tiana Tiana É hora de colocarmos uma sirene mais alta em você Vamos mecânicos Vamos colocar sirene nova da Fiona Certo Você precisa de som Inhão, inhão, bem alto Pronto Toque a sirene, Fiona Isso não está certo Parece uma campainha Vamos sentar de novo E esse parece um rugido de dinossauro Nós precisamos de um Inhão, inhão Agora sim Mas o som precisa ser muito mais alto Aquele cone de trânsito deixou sua voz mais alta, amarelo Talvez algo do tipo funcione com a sirene Isso é o que eu chamo de um alto Inhão, inhão Tchau, Fiona Obrigado por visitar a oficina do Gecko Olá, Bob Ah, não Vamos trocar seu para-choque E aí, mecânicos Podem tirar o para-choque? Com cuidado Calma Calma Cuidado, mecânicos Precisam trabalhar unidos Obrigado, verde Oh, que pena Vocês devem finalizar o concerto sozinhos, mecânicos Verde! Oh, ufa Obrigado, verde Eita Mecânicos Vocês precisam cooperar Ah, bom trabalho, mecânicos Trabalhar em equipe é melhor Prontinho, Bob Mandou bem, verde Oi, pessoal Hoje é a grande corrida Gecko Os filtros da Chile estão limpos E seu motor está cheio até em cima com óleo Você deve estar mais rápida do que nunca Vovó Gecko ganha o troféu todos os anos Ela é a melhor que tem Boa sorte, querido Tente me acompanhar Fechamos a estrada inteira até a praia Então vamos correr Se segure, pequenino Parece que temos um bom competidor aqui No lugar Atravido Hoje ele aprendeu a dirigir desse jeito Ah sim, foi comigo Olha vermelho A linha de chegada tá ali A gente vai ganhar Segure firme, meu companheirinho Cadê a vovó? Cadê a vovó? A suspensão temporária Pegue as ferramentas e é hora de consertar Enquanto consertamos, nós vamos rimar Esta cerca é de muito tempo atrás Mas posso torná-la útil uma vez mais Reutilizar coisas antigas é sempre uma boa ideia Como fazer uma suspensão nova transformando essa peça velha Fluido interno faz o pistão funcionar E assim, confortavelmente, você pode viajar E com a peça temporária já fixada Você pode voltar a correr pela estrada Ah, obrigada, Geck Muito bem Vamos com calma agora, Miles querido Nós conseguimos Estou orgulhosa de você, Geck O que realmente importa, vovó É que os dois cruzem a linha Preciso consertar esse olho vazando Tchauzinho, pessoal Vamos, mecânicos Hoje a Fiona virá aqui Uou! Eu sou o Weebert Weasel Dono da oficina Weasel Nós usamos máquinas para agilizar o trabalho Olá, senhor Weasel Eu sou o Gecko Ah, lá vem o meu primeiro cliente Nós trabalhamos muito rápido E por isso somos tão requisitados Até mais, Goki Ah, meu nome é Gecko Entre, Floela Não vai demorar Hum, não lembro bem qual é o botão que inicia o processo Bom, apertar todos deve servir Volte sempre, Felicity Foi rápido mesmo Essa não Ela não está bem Entre, Fiona Darei uma olhada Ah, achei o problema O Weasel devia estar com tanta pressa Que acabou colocando sabão ao invés de óleo O problema já foi resolvido Por isso ela foi embora sorrindo Eu tenho certeza que apertei o botão certo Ai, que nojo Opa Nos vemos em breve na garagem do Gecko Tchau Tudo bem, pessoal Estamos consertando a mamãe recicladora Mas Tá ficando tarde Você vai ter que passar a noite aqui Vamos lá, pessoal Hora de todo mundo ir pra cama Eles estão tão animados que não vão dormir assim Mas eu tive uma ideia É hora de ficarem bem limpinhos Antes de dormir e sonhar Agora vamos secar vocês Olha que eu vou te alcançar Eles nunca vão dormir desse jeito Espera um pouquinho Eu tive mais uma ideia Agora mecânicos É hora de deitar Vocês trabalharam E é hora de sonhar Caminhão azul Vermelho, amarelo e verde Vamos deitar Pra sonhar e descansar Boa noite, pessoal Prontinho, vermelho Novinho em folha Parece até que foi ontem que eu construí vocês Mas não se preocupem Eu mantenho suas plantas em segurança aqui Pra saber como consertá-los Se eu puder colocar as mãos naquelas plantas Eu vou poder fazer os meus próprios mecânicos E aí a minha garagem seria mesmo a melhor Acorde, Sly Eu tenho um plano ardiloso Sly O que está fazendo aqui? Onde está o Sr. Weasel? Ah, está com problema no seu exaustor? Bom, se o Sr. Weasel não está por aqui Eu posso dar uma olhada Eu vou pegar as plantas Eu vou pegar as plantas Poderia me passar um alicate, por favor? Desista, lata de lixo As plantas são minhas agora Ufa, consegui Tudo certo, Sly Ei, vermelho Você já precisa de um outro reparo Ah, como é bom aproveitar um feriado Eu amo acampar Oh, o fogo vai apagar Amarelo, você poderia pegar mais lenha? Querem ouvir uma história? Verde, pode pegar o livro de histórias no trailer? É Obrigado, Amarelo Espere um pouco São os pezinhos das rodas Ou seja Rápido Parem aquele trailer Rápido Deve haver um jeito de parar Parecer Ufa Obrigado, Verde Santa chave de fenda Viva Bom trabalho, Chili Parabéns, pessoal Foi só um susto Sim, Verde Ainda contarei uma história Até a próxima Tchau Azul Azul, pode me dar a chave inglesa? Oh Isso não é uma chave inglesa, Azul É uma colher de pau Deve ser a caminhão bebê Por que ela está tão empolgada? Lhes apresento a nova aquisição da oficina Weasel O guincho eletromagnético Como é que desliga? Como é que desliga? Ai, essa não Minha nossa O Sr. Weasel ficou preso no guincho Está tudo bem, Gecko Você poderia desligar o guincho Girando aquele parafuso ali Azul, espere O imã atrai todo tipo de metal Ah, não Mecânicos Oh, eu sei, mamãe recicladora Tenho que desligar o guincho Mas não posso usar nada de metal Ah, já sei A colher de pau Acalmem-se, amigos Não esquentem a cabeça Pois eu trouxe uma ferramenta de madeira Isso não vai funcionar Vocês estão bem? Ah, que bom Nos vemos em breve aqui Na garagem do Gecko Tchau Oi, pessoal Hoje é o dia do herói O herói do azul é o Capitão Spanner Até os heróis precisam de ajuda às vezes Estávamos vestindo a Vicky como sua heroína Fiona Bombeira Por que esperar, hein, Trevor? Aqui é mais rápido Todo o trabalho é feito rapidamente com as rodas do Ezel Você sai na frente Quem é o seu herói? Quem é o seu herói, hein? Talvez seja... Eu? O Turbo Trator? Ah, quer dizer... É claro Turbo Trator Eu posso fazer isso acontecer É fácil Bom trabalho, equipe Fiona está igual à sua heroína Vicky caminhão de sorvete Agora só falta o Trevor, Geck Então será a hora da festa do dia do herói Pelas minhas ferramentas Alguém tentou super turbinar o Trevor Mas acabou super errando Eu não posso trabalhar com esse balde enferrujado Se você quebrar, não volte pra cá Cuidado, Trevor Não se preocupe, querido Nós vamos desfazer o trabalho ruim do Ezel Pegue suas ferramentas É hora de consertar Enquanto consertamos, nós vamos rimar Vamos substituir este turboalimentador Por algo novo e ainda maior Ao trabalho do Ezel faltou discernimento Um intercooler diminuirá o aquecimento Um escapamento cromado como um novo fator Faz Trevor parecer Turbo Trator A festa está prestes a começar E eu sei quem é meu herói Você é a melhor mecânica de todas, vovó E a melhor avó É a minha heroína Obrigada, Geck E você é o meu Porque faz com que todos se sintam como heróis Obrigado, vovó Chau, pessoal Boa!